E o programa de hoje conta com o precioso apoio cultural da Casal Engenharia. Se você está precisando de projeto residencial, comercial, para gerir ou mesmo implementar uma obra, procure a Casal Engenharia aqui na Januária, nas Minas Gerais, Brasil, moçada, que você vai estar muito bem assessorado para a sua obra, enfim, para o seu projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo, boa madrugada, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje nós vamos estar mostrando na nossa quarta parte da expedição ao Parque Estadual da Serra das Araras. Vamos mostrar aqui a casa do gerente, que atualmente está servindo como sede do parque, tá bom? Imagens aqui da estradinha ao chegarmos ao local. Está lá a nossa Kombi Mocinha, a nossa Valente Guerreira, que enfrentou aqui esse sertão para trazer essas imagens para vocês, tá bom? Vamos fazer aqui um 360 graus aqui, mostrar para vocês a sede aqui do parque, a atual sede, ali, a guarita, e para que vocês vejam também as belezas, a vegetação ao derredor dessa mesma sede, ok? De um outro ponto, vocês estão vendo a estrada pela qual chegamos ao parque, tá bom? E vamos observar aqui um pouco do seu entorno e assim também da vegetação do local. E se você gostar do vídeo, meus amigos, minhas amigas, não saiam do mesmo sem deixar o seu joinha, o seu like, se inscrevam no canal aí para que a gente possa crescer, né? O nosso canal possa crescer e estarmos trazendo novas imagens, fazendo novas expedições como essa aqui é o Parque da Serra das Araras, tá bom? Brigadão! Não paga nada não, moçada, é de graça, mas nos ajuda tremendamente e desde já agradeço a todos vocês! E aqui, em outro ponto em frente à sede, vamos estar mostrando mais um pouco da vegetação, do meio ambiente, do cerrado, aqui ao derredor da sede do Parque da Serra das Araras. Desde já o nosso muitíssimo obrigado ao Rodrigo Lopes Guedes, que nos recebeu lá, e a toda a equipe lá do Parque Estadual, que nos recebeu realmente de uma forma fantástica. Valeu, meus amigos, um grande abraço a todos vocês! Vai aqui os nossos sinceros agradecimentos também à direção do parque, que permitiu a nossa estada por lá. Valeu mesmo, senhores, muitíssimo grato! Um pouquinho mais adiante, um pouco mais da vegetação do cerrado aqui no Parque Estadual da Serra das Araras. Imagina um local extremamente gostoso de se estar, um local extremamente belo de se visitar. Nos próximos programas, onde estaremos mostrando as andanças que gravamos aqui dentro do parque, vocês vão entender o que eu estou falando. Não percam aí, tá bom? Não se esqueçam de assistir! E vamos adiante mostrando um pouco das belezas por aqui encontradas! Um pouco mais detalhado, vamos adiante mostrando as belezas. detalhadamente estamos mostrando para vocês aqui agora o heliponto do Parque Estadual da Serra das Araras. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao Josimar, o popular Dola, ao Carlomar e ao Altino, funcionários lá do parque que nos receberam assim de braços abertos. Valeu, meus amigos, tudo de bom! E para você que quiser ir visitar o Parque Estadual da Serra das Araras, aqui estão os telefones e os contatos. Vale a pena, moçada, dar uma passeada e conhecer essa nossa beleza. E para você que quiser ir visitar o Parque Estadual da Serra da Serra das Araras, aqui está o Parque Estadual da Serra das Araras e aqui está o Parque Estadual do Parque Estadual da Serra das Araras. E para quem não acredita que a mocinha foi até lá, está aí, ó! A mocinha aí com o emblema do canal Sertão e Gerais, tá bom? Mostrando que realmente ela esteve lá, enfrentou os areões, as estradas de cascais lá da MGC 479. Pessoal, no dia que eu estou fazendo essa narração aqui, dia 18 de junho, o governador do estado de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, esteve aqui e assinou aí um protocolo aí de licitação para o assaltamento da MGC 479, que liga a januária, a Chapada Gaúcha, tá? E daí dá acesso também ao Distrito Federal. Se realmente essa obra for realizada, vai ser uma beleza, inclusive, também, para vir aqui ao Parque da Serra das Araras. Vamos torcer aí, moçada! Nos programas futuros, nós vamos mostrar uma viagem que fizemos aqui, indo por essa estradinha, Parque Adentro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não percam os próximos programas dessa nossa expedição. Olha só que estradinha, a verdadeira estradinha do Sertão Norte Mineiro, das veredas do seu João Guimarães Rosa. Lá, o fundo da Serra das Araras, o distrito de Chapada Gaúcha, de mesmo nome, Serra das Araras, fica atrás desse morro aí, pessoal. Essa serra tem em torno de 200 metros de altura, ok? Não se preocupem, programas futuros, nós ficamos por lá vários dias. Vamos estar mostrando para vocês de pertinho, lá de cima, essa beleza. Aqui já dentro do quintal da Casa Sede do Parque Estadual Serra das Araras, nós vamos estar mostrando para vocês o quintal aqui. Quem é aí que gosta de armar uma rede? Pois aqui tem uma sombra gostosa, né, seu Rodrigo Guedes? Um negócio muito chique. Nós armamos, o Sertão em Gerais armou logo aí meia dúzia de rede. Está aí as palafitas a que me referi. Essas palafitas, segundo o Rodrigo nos disse, elas foram construídas para que a fauna local, né, os tatuos, enfim, todos os outros animais do local possam estar transitando sem se esbarrar com alicerce de casa. Interessante isso, né? Pelo menos eu achei. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários aí as suas opiniões, tá bom? É interessante ver o que vocês acharam desse local e dessa particularidade da engenharia, da arquitetura desta casa. Vocês se lembram das imagens que fizemos lá na casa do Sr. João, lá no sumidouro? Ele colocando lá as favelas para secar? Olha aí o pé da favela, ou favelheira, tá bom? Isso aí é um verdadeiro tesouro para a indústria cosmética e farmacêutica, moçada. Pesquisem aí que vocês vão ver as múltiplas utilidades aí da árvore da favela dentro da farmacopéia brasileira. Não podem deixar de olhar isso. Vocês vão ficar assim realmente interessados no assunto. Aqui nós vamos dar para vocês só um pequeno tiragosto do que nós vamos encontrar. Olha, de cima do mirante, junto lá à casa central do parque, né? A casa do gerente. Nós encontramos um mirante, subimos até lá, fizemos um 360 graus aqui, num finalzinho de tarde. Olha que pôr do sol lindo. E imagine isso aí, moçada. Até onde a vista alcança aí, se não me engano, é o Parque Estadual da Serra das Araras. Nós vamos estar caminhando por aí, mostrando para vocês nos próximos programas do Canal Sertão Gerais. Não percam! E como estava finalizando o nosso primeiro dia da nossa estrada lá no parque, nós estávamos cansados, sobretudo o amigo de vocês, esse aqui, vos fala no momento. Depois de cinco horas, cinco horas, isso mesmo, cinco horas dirigindo a mocinha por estradas não muito carroçáveis, como se diz, né? Eu estava realmente bastante cansado. Daí foi comer alguma coisinha, abri lá o sofá-cama da mocinha e dá uma descansada para seguir adiante com os nossos planejamentos de gravação dentro do parque. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais, moçada. Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto